Uma operação conjunta entre as polícias civis, mais uma operação. Nós mostramos uma ontem que resultou na morte de quatro indivíduos. Nesta operação, que foi... Foi aonde? Lembra pra mim aqui? Lembra pra mim, Kézia? Impropriar. Resultou na morte de um indivíduo chamado Romário. Romário. Era o Romário, era o craque do crime. Nós temos o Romário, né? Um grande homem. Esse era o Romário, o craque do crime. Ele tinha uma ficha criminal composta por crimes de roubos e latrocínio. E Romário, coxinha, resolveu dar de frente com a polícia. Enfrentar a polícia. E quem enfrenta a polícia recebe o quê, coxinha? Azeitona de presente. Os detalhes agora da operação com ele, com o repórter Douglas Magalhães. Olho no olho e bronca na tela. O homem que aparece nesta foto era conhecido como Romário. Natural da cidade de Itabaiana, egresso do sistema penitenciário, onde cumpriu pena por roubo. Atualmente, Romário estava morando na região da cidade de Propriar. E a polícia tinha um mandado de prisão decretado pela justiça. Romário teria praticado assaltos não só em Propriar, como em Muribeca e também Malhado dos Bois. Ontem à noite, a polícia recebeu informação de que Romário estaria em uma localidade lá da cidade de Propriar. Policiais do 2º Batalhão, sob o comando do coronel Arthur e o delegado Fábio Alain, da cidade de Propriar, rumaram para lá com uma equipe de policiais com a finalidade de prender Romário. Só que Romário, ao avistar a polícia, disparou três tiros e aí houve o revide. Uma intensa troca de tiros e no confronto, Romário saiu ferido, foi levado para o hospital de Propriar, onde veio a óbito. O delegado Fábio Alain conta como tudo aconteceu. Na manhã de hoje, foi realizada a operação conjunta da Polícia Militar de Propriar, da Delegacia Regional de Propriar e Malhada dos Bois, para o cumprimento de um mandado em desfavor de Romário de Souza Oliveira. O referido mandado foi expedido após a investigação realizada pela Delegacia Municipal de Malhada dos Bois, referente a assaltos a roubos que ocorriam na cidade. E essa investigação chegou à conclusão que Romário tinha sido o autor desses roubos. Então, por conta disso, foi representado pela busca e apreensão e o mandado foi cumprido hoje de manhã. Durante a entrada à tática, Romário efetou disparos contra a guarnição após se esconder no banheiro. Imediatamente foi realizado o revide, justo e necessário, e ele acabou sendo alvejado. Foi socorrido, porém, durante o percurso entre sua residência e o hospital, ele foi a óbito. De acordo com a polícia, Romário não atuava só. Ele andava com dois elementos, cujas identidades a polícia ainda não tem, mas está trabalhando com a finalidade de identificar e prender os compassas do Romário. De acordo com a polícia, um deles mora em Muribeca, o outro na cidade de Malhada dos Bois. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Valeu, Douglas. Uma e dezenove, como eu gosto de começar o programa assim, com tantas operações e boas operações policiais. Agora, o comandante Arthur faz uma diferença positiva, não faz, coronel? Sem dúvida alguma, e nós comentamos isso na época da transferência do oficial lá para o batalhão. Que pro PIAR teria a resposta necessária em cima daqueles que estão cometendo o crime. E aqui também fica uma orientação para esses dois que estão ainda com o mandato de prisão em aberto. Saiam de Sergipe, porque com certeza, tanto o delegado quanto o coronel, irão atrás de vocês. Então, desapareçam, vão morar em outro estado, vão para o meio da Amazônia, para que possam estar tranquilos o PIAR. Porque a ação e a união das duas instituições só trará bons resultados para a sociedade do município de PIAR, que tanto merece a paz e a tranquilidade.